E aí, maninha da putaria? Bom dia, cidadão, rapaz. E aí, você vai capinar um milhozinho? Vou capinar um milhozinho para a galera. Você vai mandar esse vídeo para o Júnior Vian, né? Inclusive, você vai capinar aqui e vai mostrar para ele que ele não ganha de rocena inchada, né? Ganha não, ganha não, porque o rapaz aqui ele já começou a trabalhar mais ou menos com oito anos de idade. Se com oito anos de idade, eu vou mostrar para a galera o tanto que a gente já fez hoje, viu, pessoal? E graças a Deus, a gente está aqui para gravar mais um conteúdo para todos vocês. E, inclusive, o nosso parceiro aqui francisco também, que é o dono da obra. E hoje ele me chamou até para trabalhar para ele. E aí, você? Está curtindo os vídeos lá do maninha da putaria? Boa! Chão! Vou começar aqui, vou gravar um videozinho, graças a Deus. Os meus parceiros aqui de trabalho. Mas, mano, tem que fazer produtos não, porque senão não dá para pagar a merenda. Dá não, né, mano? É o seguinte, é por isso que nós estamos começando a trabalhar com vocês. Nós trouxemos uma merenda especial para a tia ali, ó. Mostra lá, merenda. Traga aí a merenda do papai aqui. É o leitinho. Leitinho, leitinho aí. Só o filé, né? Só no cravo. E aí, meu parceiro, está curtindo o maninha da putaria? Só de boa, bora. Vamos lá, o leitinho. Vou matar o leitinho mais para a galera, porque é o seguinte, ó. Vamos lá, porque não vai na gunha. Vamos lá. Ó. Vamos cá. Eita, leitinho da perra. Eita, rapaz. Meu leite aí. Rapaz, é cachaça que tem daqui, macho, é? E o que foi que o rio aí, macho? O leite aí está há dez anos o leite. Rapaz, parece que nem é cachaça dentro. Cachaça nada, macho. É um salzinho que o rapaz dificilava com a pressão. Ah, o rapaz não foi sal. Uma pressãozinha. O Zacarias vindo aqui falou que você tinha a pressão baixa aí. Aí eu estou fazendo um pouco mais, cara. É, inclusive. Proveio parece que é uma dose de cachaça. Inclusive, eu já estou com as bebas ainda. De ontem. Você arrasta lá a carreira zonal. Vai se arrastar porque eu começamos. A gente tem que começar e terminar. Mas eu estou sentindo falta, rapaz. É porque da outra vez que nós estávamos aqui participando, aquela sua bota. Cadê aquela sua bota ventiladora? Ô, rapaz. Deixei no estúdio. Rapaz, olha aí, rapaz. A gente trouxe uma hoje nova, porque, inclusive, a gente estava tendo uns capim e aí a ponta do capim é muito forte. Aí eu poderia cortar meus dedos. Oi, rapaz. Oi. O lucro da cebola deu para comprar uma bota nova? Deu, deu, deu. Deu. Deu, né? Esse daqui é o Vianão, é? Aí eu mando um alôzão para o Vianna. Chama. Olha aí, papai. Pega lá a enxarela e a mostra lá para negar. Maninha, você está a meio-dia mesmo. Bora, bora, bora. Bora, rapaz. Chama. Para vocês verem, cara, que eu venho aqui também, ele não sabe só para gravar conteúdo não. É na enxada mesmo. Junho Vianna, papai. Esse vídeo é para vocês. Vamos lá. Para vocês verem. Que o nome é que é a bondichada, rapaz. Mas não é para o Zacarias não, é para o Vianna mesmo. O Vianna mesmo. O colaborador. Viu, pessoal? E graças a Deus. A região de Vianna também, porque nós realmente temos. Viu, pessoal? E aí, você está curtindo os vídeos do Mãe da Habitaria? Beleza. O vídeo lá está roia. Está fortalecendo, né? Se eu enxer agora aqui, vai dar mais roia ainda. Esse aqui não vamos chegar a milhões. Chama. Com certeza. E essa blusa é toda a sua tira? Ô, rapaz. Rapaz, essa blusa aqui, esse vídeo, esse conteúdo também, inclusive, vamos oferecer para o Tiringa. Porque aquele véio é um véio nojento, mas segura o cu de gambá aqui. Qualquer hora estamos juntos, hein? Pode segurar lá. Cu de gambá. Qualquer hora estamos juntos, hein, seu cu de gambá. Vamos cuidar, meu filho. Porque diário de trinta conto, o meio de trinta conto, o cara não pode ficar parado, não, hein, pessoal? É, não paga merenda. E, inclusive, nosso amigo Francisco aqui, rapaz. E a pressão, a pressão. A pressão está 12 por 8. Estourou. Ei, o seu amigo Francisco te fez um convite para um trabalho, né? Para você fazer um conteúdo, para mostrar para o seu... Para enviar para ele, né? O seu parceiro Viano, colaborador, né? Quando ele estava plantando esse abençoado aqui, ó, que é o feijãozinho, ele... Aí você fala assim, maninha da putaria, meu filho, quando a gente estiver capinando e adubando, a gente vai estar junto para gravar um conteúdo. E eu prometi para ele o que eu fazer. E eu prometi para ele o que eu vou fazer e está feito o vídeo. Vamos trabalhar, né? Opa! Já perdeu, perdeu, cuzão. Já está chamando a outra. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Espera aí. Rapaz, tu vai estupir o feijão do ano, rapaz. Rapaz, tu vai estupir o feijão do ano, rapaz. E aí, maninha da putaria. Quando esse feijão aqui estiver na base e estiver secozinho, você vai contratar quem para bater seu feijão? Rapaz, essa parte aí, cara, nós vamos mandar para... Para o Tiringa, né? Tiringa. Essa parte nós vamos mandar para o Tiringa. Ei, tu morroçado já. Tiringa, meu filho. Quando o feijão estiver bom, me contratem o Mãe da Putaria para bater seu feijão. Aí dá bom. Vamos cuidar. Vamos lá. Cuidado porque é o seguinte, olha. Mas vai cair e estupir o feijão. Viu aí, pessoal? Para vocês verem que a gente trabalha com a verdade. Trabalha com a obra de Deus. Que Deus pôr treja cada uma dessas pessoas que estão aqui com nós. E a família deles e a todos estupidos no meu vídeo. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam. Se inscrevendo no canal Mãe da Putaria. E compartilhar para os seus amigos e familiares, né? O mundo inteiro, hein, pessoal? Receba. Receba. De braço aberto. Faz aí o recebo, papai negara. É só assim, olha. Receba. Chama com a Mãe da Putaria. Valeu, velho. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau, papai.